E aí pessoal, aqui é o MetaBerry, bem-vindo de volta a Renowned Explorers, bora lá continuar nossa run galera. Lembrando pessoal que esse jogo é um jogo de várias partidas, você não tem uma campanha longa não, normalmente cada jogo deve durar... Eu nunca fiz uma campanha até o fim, mas você perde muito, você tenta, erra, você vai até o fim, enfim, não é um jogo assim, cada expedição não vai durar 10 episódios não, vai ser questão de 4, 5, eu imagino cada uma. Se eu ganhar e se eu perder deve ser umas duas, mas se vocês quiserem que eu continue fazendo mesmo depois desse episódio, deixem aí nos comentários, deixem aquele like, me digam aí que eu quero ouvir o feedback de vocês. Recentemente o mundo teve um interesse maior em tesouros culturais do Oeste da África. Um grupo de pessoas que não estuda muito e que não é muito estudado também, ainda vive nessas áreas. Um clã próspero vive num vilarejo por perto, Ivone está, tem certeza que você vai encontrar um tesouro lá. Ok, vamos encontrar o vilarejo, tá bem aqui. E nós temos como objetivos, no entanto, esse vilarejo não tem sido muito gentil com estranhos. O líder deles, que é uma bruxa doutora ou um bruxo doutor, sempre recusou os pedidos dos viajantes. Ele diz que ele os acha chatos, rudes e não pôde tocar o coração deles. Se você quiser os melhores resultados, você vai ter que descobrir como agradar esse tal de doutor, né? Olha que legal, não é uma ilha dessa vez, que milagre. Nós ainda temos o objetivo do arqueologista. No caso, se a gente tiver... acho que é você que é arqueologista. É, se você subir de nível, eu já ganho aquilo ali, Big Giller também. Agora, agressivo. Ganhe um encontro com atitude agressiva, ganhe 7 tokens de estudo e faça 1000 de renome. A gente já tem 230. Então, se a gente fez uma campanha e fez 230, quer dizer, uma expedição e fez 230, imagina no final da campanha, deve ser mais ou menos umas 5 expedições, alguma coisa assim. Bom, vamos pra cá, que aqui tem um encontro e tem mais tokens. Entre algumas pedras, você encontra uma caverna grande. Uma brisa suave e fresca está vindo. A gente pode largar ou a gente vai molhar a caverna, é claro. Você continua pela caverna fresca. O ar frio faz a viagem valer a pena, mas a Dolores ainda está meio assustada. Não muito tempo depois, você encontra uma encruzilhada. Pra esquerda, pra direita ou pra frente? Vamos pra direita. Depois de um pouco de explorar, você encontra alguns minerais raros e a gente ganhou coleta e estudo. Bacana! A gente acabou as nossas tochas e... Ó, deu tudo bem. Não tivemos que resolver nenhum encontro, né? É... Explorado. Esquilhos suprimentos. Vai dar um desafio de wits, um tático, um beginner ou quick thinker. Ok. Provavelmente, tomara que o beginner... Ó, Ivone, boa. 60% porque ela é beginner nível 3, eu acho, ou nível 4. A gente vai suceder, vai ganhar dois de campanha, um de estudo, um de campanha e ainda vai dar manetise. Você encontra um homem suspeito. Ele parece estar com muito medo da sua tripulação. O homem fica de boa com o carisma da Ivone. E ele começa a falar... Ah, eu realmente gosto de espadas. Ah, Ivone conversa sobre seus... Ah, não tem nada aqui. Vamos falar que a gente veio de longe. Ele não quer falar com a gente. Hum, legal. Mas eu realmente gosto de espadas. Essa conversa é meio estranha. Vamos falar dos nossos... Ok. Ok. A gente foi um pouco rude com ele, mas fala sério. O cara não sabe nem conversar, só sabe falar de espadas. Diz ganhar sete tokens de estudo também, né? Aqui a gente vai ter um desafio naturalista sobrevivência, mas eu prefiro esse aqui que talvez seja beginner de novo. Tomara, né, que seja. Um pouco de risada e sabendo de a distância. Você tem medo de hienas, mas a curiosidade é maior. Você chega mais próximo e você vê um vilarejo pequeno com o pessoal em volta de uma fogueira. Você ouve um pouquinho e nota que eles estão tendo algum tipo de festival de piadas, onde eles continuam falando piadas. Uma das pessoas das tribos conta uma piada meio suja sobre um cara que acaba vestindo nada mais do que roupa de baixo fedida. E a Ivone não consegue não pensar no Rivalux e começa a rir histericamente. Você é notado pela tribo e eles te convidam para contar uma piada também. A melhor piada da noite ganha um prêmio. Beleza, ainda bem que a gente tem outro beginner. Vamos lá, 100%. E isso porque ela tem senso de humor. Legal. Vamos lá. Ah não, se ela tivesse senso de humor teria mais ainda porcentagem. A Ivone conta a piada mais engraçada e a cidade inteira começa a rir. Um cara não consegue nem... Um cara até jorra com bebida do nariz. Certo, a gente ganhou o prêmio Melhor Piada do Ano. Ganhamos uma Treasure Hunt, que eu não sei o que é, para falar a verdade. A gente ganha status e ouro. Legal. Tá, tem muito ouro espalhado por aí, né? Nós temos oito suprimentos. Eu preciso encontrar tokens... Aqui já é a saída, né? Eu preciso encontrar tokens de pesquisa. Vamos para cá, que aí talvez a gente encontre ouro e desbloquear algumas coisas interessantes. Vamos fazer a Dolores descer. Tem um buraco no chão e ouro está lá embaixo. Vamos fazer a Dolores descer. Ela pegou três moedas e menos quinze de armadura nessa expedição. Porque ela foi picada por alguma coisa bizarra. Vamos para cá, porque é outro daquele desafio que talvez seja Big Giller. Daí aqui e aqui e lá. Vamos ver como é que vai ser. Talvez a gente ganhe algum lugar que a gente ganhe suprimentos também. Tem um vilarejo misterioso em que todo mundo usa máscara. Um guarda-te-para. Você não é permitido entrar. Apenas aqueles com uma máscara prestigiosa podem entrar. Ah, que legal. Então vamos fazer aqui o desafio com a Ivone, 100%. Depois de muita conversar, a Ivone consegue convencer o cara. Você gosta do meu narizinho. Ok. Dois de campanha, um de estudo e ganhamos. Mais um token de estudo bacana. É permitido que você passe a noite. A Agatha brinca com a Ivone. Não. Agatha jokes com a Ivone. A Agatha brinca que agora que você conseguiu a confiança deles, vocês podem queimar o lugar. Ivone reage meio chocada, mas descobre que a Agatha está apenas brincando. A gente pode ou descobrir mais sobre as máscaras, ou sair do vilarejo. Ou porque a gente tem Big Giller nível 2, pelo menos. A gente pode ter essa opção aqui, que é a gente começar a encher o saco de um vilarejo. Encher o saco não, né? Pelo jeito, ela tenta seduzir um aldeão. E a máscara dele começa a brilhar de vermelho. Ele quer mostrar o seu amor pela Ivone com um presente. Ele oferece uma joalheria cara, ou um... É como se fosse uma relíquiazinha, um negócio pra se lembrar, né? A gente pode pegar ou a joalheria, ou a gente pode pegar uma máscara. One Treasure Hunt, quatro de campanhas. Vamos pegar isso aqui. Vamos ver o que dá essa máscara aí. Ah, é um item legal. Dá 15 de defesa, 5 de armadura, e eu ganho Big Giller Astonishing. Nossa, que da hora. Tá, vamos sair. Deixa eu dar uma olhada. Depois que a gente vai embora, os homens mascarados bizarros, eles te dão adeus. Eu posso mudar o equipamento aqui, ou só em cá? Só na... Aqui, ó. Mas é... Eu quero, no caso, pra quem tem Big Giller nível... É, você mesmo. Será que isso aqui vai me dar outro Big Giller? Isso aqui me dá... Ah, Astonishing. Eu já tenho Astonishing. Ah, fala sério. Tá, então nesse caso... Eu vou dar isso pra outra pessoa. E é isso aqui eu vendo depois. Beleza. Vamos fazer um encontro aqui, pegar ouro. É, é bom já subir, né? Porque vai... Eu não sei quanto... Quanto... É, eu tomei pra baixo aqui. É bom subir já mais ou menos na direção, porque senão eu gasto muito suprimento e não chego lá. Que que é isso? É... Você encontra outro explorador. Virginia James. Uma americana. Olá, Ivone. É engraçado te ver por aqui. Eu estou meio ocupada, mas eu não posso ficar... E eu não posso ficar pra conversar com você. Talvez ela esteja procurando pelo mesmo vilarejo que você. Que tesouro você está tentando roubar de mim, Yosemite Hag? Ah... Esse membro é bem malvado. Ivone, tenho uma opinião forte. Mais um dispute. Ela não se importa em se responder. Um tesouro bem super, né? Maravilhoso. Você poderia explicar para os nossos colegas que é fútil procurar por tesouros agora que estou aqui? Nossa, e a gente tem que defender com o encontro nível 2. Tomara que a gente não morra, né? Porque da outra vez eu não encontro nível 2 desses que eu perdi as minhas pessoinhas. Certo. A gente pode derrotar de maneira amigável. Ah, eu tenho que derrotar de maneira agressiva por causa disso aqui, né? Ok, vamos lá. Eu tenho que derrotar... Está escrito aqui todos os inimigos. É porque meu negócio de gravata na frente. Muito bem, vamos começar. Parece que... Bom, tomara que eles sejam de boa, né? Vamos começar com essa pessoa aqui de trás. Tem alguém que tem um ataque à distância. Não, todos vocês têm ataque corpo a corpo. Eu quero terminar de maneira agressiva, né? Então, você tem 56, 49, 44. Vem para cá você. Você vai ser atacada por duas. Boa. Eu só acho que ainda faltava um barulho de combate, assim. Ok. Vai agressivo de novo. Você passa para frente. Imagina a velhinha atacando com o cajadinho dela, né? Certo. Vamos ser atacados por dois aqui. Ali a gente vai ser um de nós nesse atacado por um. Uau, eles usaram uma habilidade amigável. Outra habilidade amigável. Eles estão tentando convencer a gente. Vamos ser devias. Vamos fazer o seguinte. Você ataca. Vai deixar negativa e a gente usa devias para poder acabar. Beleza. E eu tenho que continuar usando agressivo, senão... O que é isso aqui? Primal Roar é devias. E o alvo se torna aterrorizado. Se tiver negativo, dá ele 25% menos de ataque. Bom, eu vou atacar normal. Porque aí eu acabo com ela. A gente volta a ser agressivo. E aí só sobra um, né? Uau, o ataque dela à distância é bem à distância, né? Tentar encorajar... Vamos tentar curar a nossa própria pessoa. Pelo menos um pouquinho, né? Ok. E aí você pode vir aqui... Dar uma boa porrada. Podia estar dado um crítico, né? Mas tudo bem. Bora encerrar. Acho que ela não consegue matar ela de uma vez, não. E ela está o quê? O que é isso aqui? Impressionada. Isso faz o quê? Reduz a defesa de Lab em 25%, parece. Tá, você vem aqui. Vamos matar com a velhinha. Adiós. Matamos todos os inimigos. Terminamos de maneira agressiva. E tinha um esquema lá que eu nem vi, né? Qual que era o bônus. Tá, ganhamos aí alguns tokens. Infelizmente não ganhamos nenhum de pesquisa. Que daria uma... Bônus aqui de Collector. Eles estão impressionados com a nossa força. Nós estamos procurando pela Máscara da Loucura. Nós sabemos onde a Máscara da Loucura pode estar escondida. Nós vamos marcar no seu mapa. Ok. Você vai encontrar a Máscara da Loucura? Onde fica ela? Deve ser aqui, né? Tá, ele conseguiu alguma coisa. Ele conseguiu três tokens lá de pesquisa. Três Quick Thinkers no meu time. Tá. Isso aqui tem um encontro épico. Nós temos cinco, né? Qualquer coisa dá pra voltar por aqui mesmo. Vamos lá. E também é um desafio de Wits, né? Ou seja, se for beginner, dá pra gente... A gente pode ficar de boa. A Máscara da Loucura. A Cidade de Lama Esquecida. A Cidade Esquecida de Lama. As lendas dizem sobre a Máscara da Loucura que diz que trouxe esse lugar às ruínas. Talvez esteja por aqui em algum lugar a Ivone... O coração de explorador da Ivone começa a bater mais rápido. Vamos lá procurar a Máscara da Loucura. As construções de... Não é bem lama, mas deve ser argila, né? Alguma coisa assim. Quase como se alguém estivesse fazendo manutenção, né? As construções estão impressionantes. Vocês olham por ali, uma torre central parece ser o lugar óbvio. A Agatha nota uma construção especial, porque ela é uma arqueologista nível 2. Vamos lá. Com uma mistura de sorte e habilidade, a Agatha nota que um dos prédios é uma mesquita pequena. Com algum esforço você entra e pode observar essa construção antiga no seu esplendor. A Agatha faz algumas observações e você está pronta para ir embora. Ok, bora lá para a torre central. Quando você entra na torre central, você encontra uma cena bem peculiar. As paredes estão decoradas com várias máscaras. Não somente isso, mas você encontra uma das suas rivais. Virginia James, a exploradora americana. Ela e a sua tripulação estão olhando em volta, meio que sem perdidas, né? Pegar uma, qualquer máscara que vai deixar o seu rosto melhor. Ok, entendi. Isso aqui a gente está falando para ela. Ah, pega uma, filha. Qualquer máscara dessas vai fazer seu rosto ficar mais bonito. Virginia está surpresa pela sua presença. Ah, é você. Estávamos procurando pela máscara da loucura, mas não está aqui. Parece que você nos perseguiu até um beco sem saída, mas talvez tenha uma pista em algum lugar do que fazer. Ok, a gente pode ser malvado, a gente pode ser beginner. A Ivone pode interessecer todo mundo ou fazer todo mundo sorrir. Vamos fazer todo mundo sorrir. Todo mundo está sorrindo por causa do que a Ivone falou. No entanto, todas as máscaras ficam cinzas. Todo mundo ainda está rindo, mas é claro que você fez a escolha errada. Confusos, mas impressionados, todo mundo deixa a torre de argila. Que mistério. Com esse último momento, você procura pela máscara da loucura. Ivone sai com a pergunta, onde ela está escondida? É, não sei. Pelo jeito a gente... Bom, não sei porque não deu certo ali. Pelo jeito a gente realmente só escolheu a opção errada. Defesa 28 de speed. Certo, nós temos 4 tokens. Se eu voltar 1, 2... É, vamos voltar pra cá porque... Eu não sei. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4... Vai cair bem em cima, né? Eu gosto pelo menos de fazer o cálculo pra sobrar 1 porque vai aqui, né? Não sei o que vai ter pela frente. O vilarejo ermitão está brincando com alguns macacos na selva. Ele parece extraído e a sua cabana parece ter um tesouro genuíno. Uma inspeção mais de perto mostra que é uma máscara de Benin. Ok, vamos. Prentemente a gente pode pegar. Agatha tem um plano. Ir sorretamente e pegar a máscara enquanto aquele amante de macacos não está olhando. Dolores está chocada. Você não vai roubar os tesouros das outras pessoas. Agatha garante a Dolores que você só está emprestando por um tempo indefinido. É, tem 16%, né? Se eu falhar, eu perco um de resolve. E eu definitivamente não quero perder resolve. Bora largar isso aqui. Nós ganhamos um segredo e 5 de speech nessa expedição. Nós ainda temos duas coisas e infelizmente aqui não dá nada, né? Então vamos... Nossa, velho, olha. Tá vendo? Por isso que eu gosto de vir sobrando um extra. Vamos pra cá. A sua tripulação se separa para cobrir uma área maior. Ivone encontra uma pirâmide de argila. Você ouve o barulho de cobras dentro e o esqueleto está na frente da entrada. Você tem certeza que tem algo? Dinheiro, campanha, ciência lá. Mas deve ser algum tipo de coisa que vai quebrar seu resolve. Então a gente vai gastar um de resolve e vai ganhar alguma coisa. Vamos lá. É um tour infernal. E Ivone chuta algumas cobras desesperadamente. Mas ela chega até o centro da pirâmide de argila. Lá você encontra um tablet, uma inscrição, uma... Qual é o nome daquele tipo de... Uma tabuleta, enfim. Sobre os príncipes de Songhai. Ivone acha... Não, Ivone pensa sobre como utilizar esse achado. Pode vender por ouro, pode estudar ou pode ganhar um segredo. O que o segredo dá para a gente? Status e pesquisa. Pesquisa e ouro. Pesquisa e status. Ouro e status. O que eu quero? Eu quero pesquisa e status, eu acho. Vamos pegar o token de segredo. Muito bem, ela voltou para o seu grupo. E vamos lá. O nosso último suprimento. Fazer essa quest aqui que deve ser complicadinha da gente fazer, né? É isso. O vilarejo da doutora bruxa ou do doutor bruxo. Talvez Ivone e a tripulação sejam capazes de chegar em um tesouro local raro para a sua coleção aqui. Quando você visitar, blá blá blá. Não sei para o que eu estava lendo. Que vilarejo único? Os aldeões estão todos reunidos em volta de um lugar central e um evento está acontecendo. Você ouve apenas. Ah, esse povo é chato. Não vamos dar para eles um tesouro. Mande eles embora. Essa deve ser o doutor bruxo. Ou a doutora bruxa. Ou o doutor bruxo. Você está certo. O doutor bruxo acabou de mandar dois outros exploradores embora. Ele olha para a Ivone, obviamente irritado, que outra pessoa veio falar com ele. Certo. A Ivone pode persuadir. 100% por causa do Begiller. Begiller está salvando a gente, hein? Begiller é tipo enganador. Ou sedutor, né? É tipo sedutor. Assim como a maioria das pessoas mais velhas, Ivone tem que fazer bastante esforço para convencer uma pessoa. Mas depois de alguns minutos de conversa bem alta, o doutor está pelo menos sem resposta. Hum, ok. Deixe-me reconsiderar. Tá, talvez ele vai nos dar um tesouro. O doutor vira para o seu comitê de audiência. Essas pessoas... Esses jovens estão na lista ou alguma coisa assim? Será que essas pessoas são divertidas? Ou parece que a sua chance está dependendo dessas pessoas? Vamos ver. Eu não os conheço. Eu não os conheço. Espera. Esses devem ser os palhaços que estão... Que deveriam ter vindo há três meses atrás. Tá, peraí. Eu não sou um palhaço. O doutor já se cansou de você. Pare de ser tão... Se achar tão merecedor. Eu não quero mais conversar com esses todos arrogantes. Aldeões. Mande esse povo ir embora. Ok. A gente tem que ganhar um encontro nível 2 aí. Vou tentar, provavelmente, ganhar de maneira amigável. Deve ser o melhor, né? Friendly, tá vendo? Collect. Vários Collects. E a gente pode ser eficiente. Ao atingir quatro alvos com uma única habilidade de área de efeito. O problema é ter quatro alvos aqui, né? Nosso objetivo é matar... É derrotar todos os inimigos. É, eu tenho muito alvo ali. Tá, vamos focar aqui atrás. Você... É isso aqui que tem... Uh, que legal. Isso aqui é em... É... Uma habilidade em área. Bom, você vai vir pra cá pra poder começar a curar. Já. Você tem o The Ride. Que é... Opa, isso aqui rouba vida de alguém pra dar pra ela. Legal. E a Ivone... Que tem... Ah não, a Ivone que tem o The Ride. Você tem a Lecture. Que é a habilidade que eu quero lançar em quatro pessoas. Beleza. Bom, vamos usar... Vamos tentar impressionar esse povo. Boa. É... Você vai impressionar aquela outra ali. Ótimo. Ataques agressivos são mais eficazes agora. Porque... O clima tá amigável. Você... Em vez de ir pra lá... Vem pra cá. É... Ah, vamos terminar o turno. Não vou usar nenhuma habilidade. Não, eu quero que todo mundo chegue aqui. Uau. Ataques físicos têm poder maior. Beleza. O que você tá sentindo? Você tá confiante. Aumenta a força de ataque em 25%. Da hora a vida. É... Bom... Eu acho que o amigável novamente deve ser suficiente pra impressionar, né? Boa. Você também... É, aqui já não é tão eficiente, né? Ou pelo menos eficaz, não é tão eficaz. E nessa pessoa aqui? Eu acho que se você tiver... Se você tiver aqui, você consegue atacar essa. Vem cá. Você vem cá. Aí. É... Tem mais quatro pessoas. É nessas que eu tenho que usar o lecture, né? E você vai usar um ataque agressivo. Ok, agora tá brutal, só que o Devils é mais eficaz, né? Tem 22.5 pontos e 3 pontos em... É agressivo. Tem que mudar de volta pro... Pro amigável, né? É... Essas habilidades deles são amigáveis? São... Eita, eita, eita. São... São agressivas, pelo jeito. Ai, ai. Bom. É... Você... Não vai dar pra utilizar esse eficiente. Mas é só um ponto, eu tô com 21, então vou deixar pra lá. É... Vem pra cá. Use esse... Use esse Teride, que a gente vai curar um pouco. E... Você pode usar esse lecture. Nossa, olha aí, vai matar dois praticamente. 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 Ótimo! Mandou ir embora mesmo. Eles estão entristecidos além das palavras e querem apenas ir embora. Você tem o seu... Primal Roar aqui. Se ele tiver... Ele tá negativo? Parece que não. Mas dá ele 25% menos de ataque. Eu tenho que terminar de maneira agressiva, né? 2.5, 2 pontos... É, vamos fazer um ataque normal aqui pra gente tentar terminar de maneira agressiva. Ah não, agressiva não. É amigável que eu quero, né? Eita! Vamos tentar... Vamos fazer o seguinte. Você vem aqui... É... Impressiona você? Não conta. Eita! Você perdeu o espírito. A gente acabou de perder um de resolve. Isso é muito perigoso. É, a única coisa amigável que a gente tem... A gente só pode torcer, né? 3, 3, 5... É, terminamos de maneira dévias. E a gente ganhou algumas recompensazinhas básicas aí. O vilarejo está tão cheio de você que ele te dá um tesouro apenas pra você ir embora. Você é o pior. Toma esse tesouro meio chato e vaza da minha frente. Temos aí o tesouro casal sentado. É, 65 de renome, 1 de insight, mais 1 de collect, toda vez que um crew member com habilidade excite é bem sucedido na roda da aventura. Meu Deus, que específico. Mas beleza, com o tesouro na mão, é hora de sair do vilarejo. A expedição foi um sucesso, é hora de voltar. É, ganhamos um pouquinho de coisa, né? E aí a gente já fechou a nossa expedição nas terras selvagens de Mali. Aí tem algumas outras expedições pra gente fazer nessa campanha. Tá, aqui tá contando os tokens, né? E a nossa recompensa. Ó, pesquisa, bastante pesquisa, boa. Suave. E a gente ganhou também 2 de resolve. No caso agora a gente tem 4, né? Porque eu tinha 2. Quando você volta de Londres, você recebe mais notícias. Rivalex e sua tripulação começou a cuidar dos mais velhos quando eles terminaram uma expedição mais cedo. O imperador está bem satisfeito com esse gesto nobre e deu a Rivalex um título especial. É claro, você não tem tempo pra essas coisas sem noção. É, Rivalex ganha um título especial que vale 4 porcelanas. O En Tong, que te disse isso, também te informa que o imperador quer deixar as coisas apimentadas um pouco mais. Se você não fizer expedições de 2 níveis, o imperador vai te recompensar com o título de desafiador. Talvez ajude na sua corrida. Tá, então, no caso, eu não vou poder explorar as expedições de 2 estrelas. E esse aqui vai valer 2 pontos de porcelana. Eu já estou tão na frente dele que eu acho que eu vou recusar isso aqui porque é melhor eu explorar coisas de 2 estrelas do que de 3 que vai abrir agora, que vai ser mais complicado. Vamos manter nossas opções abertas aqui. Com essa aventura, com essa ótima aventura atrás de você, você pode mandar um relatório para a cidade de Explorador. Isso vai desbloquear novas possibilidades no mapa mundo, mas você pode desbloquear uma cidade por expedição. Expedições futuras talvez adicione novas opções. Pra quem que você vai mandar seu relatório? Pra Constantinopla ou pra Nova Orleans? Nova Orleans a gente pode comprar equipamento. Vamos fazer Constantinopla. Não, vamos fazer Nova Orleans, que é a única... Porque, pelo menos, sai da... Sai da... Da Europa ali. A gente tem Nova Orleans e tem São Francisco. Recrutamento horário com seu status entre os aventureiros. É... É, a gente pode recrutar certas coisas aí pra trabalhar pra gente, gastando o nosso status, né? Ah, vamos pegar... Pode ser um trader e um jornalista, porque eu tenho demais. Arqueologia e escavação. Vamos pegar esse General Jigsby. Mais um de pesquisa de coleta. Não, vamos ver no outro lugar lá que a gente tem, que é... Sun... Não. Stockholm, esse negócio aqui. Ganha um coleta se você resolver de maneira amigável, devias ou agressiva. Vamos... Eu acho que agressiva é mais frequente, né? E aí a gente pode atualizar isso aqui pra desbloquear a especialista nível 2, que é um pouco mais caro, mas também dá outros tipos de bônus pra gente. Quick Thinker, Engenheiro... Quick Thinker... Nenhum desses aqui me... Me atrai muito. Talvez o que me atrai um pouco mais sejam mais... Mais lobistas. Pra gente gerar mais campanha. E... Por enquanto só. Vamos ir lá na loja. A gente pode vender esse... Esse anel. Ó, essa máscara custa 37 pra vender. Legal. E eu quero fazer... Ir aqui na campaign em Paris e quero pegar algumas... É... Alguns tokens extras, né? Pra gente ter mais status, pra gente desbloquear certas coisas novas. Bom, é isso aí, galera. A gente precisa... Falta três expedições, né? Pra gente terminar essa campanha. A gente desbloqueou aí Highlands e... As pirâmides também. O deserto de Memphis. E a gente pode ir na Ilha do Caribe. Pode ir no Forte Úngaro. Ou pode ir num desses dois lugares novos aí, galera. Eu vou ensinando esse vídeo por aqui. Eu vou decidir qual ir no próximo episódio. Se você tem alguma sugestão. Se tem algum lugar que você prefira que eu vá. Diga aí nos comentários. Se gostou desse vídeo. Deixa aquele like. E confere... É... Depois de manhã. Na segunda... No domingo, na verdade. É... Mais um vídeo de Renown the Explorers. Até a próxima e falou! É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like aí. Considere se inscrever se você ainda não é inscrito. E dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados pra você aqui na direita. Até a próxima e falou!